A vida eterna e as obras más Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios Capítulo 2, versículo 10, nova versão internacional Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras Observem esse detalhe Para fazermos boas obras As quais Deus preparou de antemão Para que nós as praticássemos Que palavra linda, né? Igreja gloriosa do Senhor, povo santo, amados de Deus Escolhidos por Ele para serem Seus filhos desde antes da criação do mundo Selados com o Santíssimo Espírito de Deus Meus irmãos amados Hoje eu quero falar a respeito Da vida eterna e das obras más Por que eu quero falar sobre isto? Porque em nossos dois estudos anteriores Nós falamos a respeito da vida eterna E o primeiro deles, da semana retrasada Nós falamos que a vida eterna não vem da religião Não vem de obras Sejam obras boas Sejam obras religiosas Porque há esses dois tipos de obras, né? As boas obras Que é fazer o bem, etc E as obras religiosas Que é frequentar o templo Cumprir todo o cerimonialismo O famoso paga-preço, entre aspas, né? E aí cumpre o cerimonialismo E participa ali do sistema religioso E é membro da placa de nome nacional E sacrifica pra lá E jejua pra cá E come santa ceia pra lá E as pessoas vivem envolvidas com tudo isso, né? Achando que essas obras é que trazem a vida eterna Então a pessoa faz as boas obras Que é bom que faça, tá? Eu não sou contra Irmão Cristiano, você é contra Que as pessoas do meu religioso façam boas obras? Claro que não Independentemente do caráter Que as boas obras são feitas Elas têm que ser feitas Isso é bom O problema está na intenção da religião Esse é o ponto O problema está na intenção da religião Porque a religião faz boas obras Para alcançar de Deus a vida eterna Para alcançar as bênçãos Vocês estão entendendo? Esse é o problema Então a religião tem esse raciocínio Para você ser salvo Para você Quem sabe Aquilo que eu sempre digo, né? Quem sabe Quem sabe Eventualmente você vai ser salvo Mas pra você ter uma chance de ser Você tem que fazer boas obras E ser religioso Frequentar o templo E fazer todo aquele processo religioso ali Esse é o raciocínio Então as pessoas fazem com esse caráter Ah, vou fazer uma boa obra aqui Uma boa ação Porque Deus está me vendo E isso pode redundar na minha salvação no futuro Gente, por mais que eles não falem abertamente Que este é o raciocínio Este é o raciocínio Porque a religião Boa parte dela A religião chamada cristã Em especial, né? Eu me refiro em especial a esse segmento Eles dizem que É pela graça Praticamente todos os segmentos hoje Do chamado cristianismo A maioria diz que prega a graça Você prega a graça? Sim, aqui é graça Com certeza Estamos no tempo da graça Bom, de fato eles estão corretos nesse sentido, né? Todos nós, filhos de Deus Estamos no tempo da graça A graça é eterna É um pacto eterno Um pacto feito pra sempre Então nós estamos sempre debaixo Dessa graça maravilhosa de Deus Então, cronologicamente Todos estão debaixo da graça Mas a questão não é Apenas estar cronologicamente A questão é você estar Mentalmente debaixo da graça Ou seja Você ter a revelação do evangelho da graça Em sua mente Pra você entender de fato O que foi a graça e o que é, né? Foi no sentido Eu falo no passado No sentido da cruz, né? Do que Jesus fez na cruz Ao morrer Ao ressuscitar Ao trazer o seu reino Então A pessoa pra usufruir Dessa graça Ela tem que conhecer Não tem como Como é que você vai usufruir Sem conhecer? Uma pessoa, por exemplo Que ela tem uma grande herança Ah, um parente distante Deixou uma grande herança Mas a pessoa não sabe Ela não vai usufruir Ela só vai usufruir Se algum advogado Algum agente aí do Estado Chega com um testamento ali E diz pra pessoa Olha, você tem direito aqui Seu parente, fulano de tal Deixou pra você Aí a pessoa Sabendo Daquele processo ali Daquele documento Ela vai usufruir Então daquela herança Então a pregação da graça Hoje é isso Sabe A gente não prega o evangelho Eu sempre digo isso, né Não é pra salvar as pessoas Pra eternidade Porque isso Jesus já fez Todos os filhos de Deus Que foram escolhidos por ele Desde antes da fundação do mundo Já tem a vida eterna Ela já foi consumada Nós temos um estudo Eu vou deixar na descrição do vídeo Quem está pela gravação, tá Os três atos da salvação Então você não tem que pagar preço nenhum Ser religioso Fazer boas obras Para ser salvo Para ter a vida eterna Não Você é filho de Deus Ele te escolheu Te elegeu O Espírito confirma com o seu Espírito isso Você é uma pessoa de boas obras Você é uma pessoa de boa índole Você é uma pessoa de caráter Que é dirigida pelo Espírito Que é dirigida pela palavra Você é filho, filha de Deus Você foi eleito antes da fundação do mundo Por isso que você tem essas características E aí, veja Você não precisa fazer nada para isso Irmão cristiano Tem que fazer a obra para ser filho de Deus E consequentemente ter a vida eterna Não Você faz porque você é Você faz porque você foi feito para isso Então, veja a diferença Nós lemos aqui Efésios 2.10 O que você leu comigo aqui? Que os filhos de Deus foram criados em Cristo Para fazer boas obras Aí no contexto Nos versículos 8 e 9 O que que Paulo fala? Pela graça vocês são salvos E isto não vem de vós É um dom de Deus E não vem das obras Gente, isso é muitíssimo claro Não vem das obras Para que ninguém se glorie E aí no 10 o Paulo fala Fomos criados em Cristo Para as obras Então, veja Não são as obras Que colocam você na posição de filho E consequentemente Permite que você tenha a vida eterna Não As obras são a consequência Entende? Fomos criados para as boas obras Como acabamos de ler aqui no primeiro versículo Então, não é a obra que torna você filho E que te dá a vida eterna Não Você nasceu filho de Deus Você nasceu já com a vida eterna E consequentemente Você terá boas obras Uma vez que a palavra te é revelada Uma vez que você é guiada pelo Espírito Claro que você vai ter boas obras E você Então vai ser guiado pelo que a palavra revela Entende? Então, veja As obras não tem relação com a vida eterna Ou com a perdição eterna Quando eu digo isso Eu estou me referindo a causa As boas obras E as obras más Sim, elas estão relacionadas A vida eterna E a perdição eterna Mas não como causa É bom deixar isso claro Não é como causa É como consequência Então, veja Eu vou apresentar mais uma vez aqui Eu peço a você que já entende do assunto Que você tenha um pouco de paciência Meu irmão, minha irmã Eu sei que há muitos irmãos Que nos acompanham há muitos anos Conhecem profundamente a graça Estão sempre estudando aqui conosco E claro, esses conceitos aqui A maioria de vocês até já conhece Principalmente quem está ao vivo conosco Mas o nosso objetivo com o estudo de hoje É dirimir as dúvidas em relação às obras más Dos irmãos que estão começando agora Porque alguns irmãos assistiram Os nossos estudos Os dois anteriores Falando de vida eterna E ficaram com essa dúvida Mas, irmão Cristiano Você está dizendo então Que quem faz obras más Também está salvo? Veja Não necessariamente E esse é o ponto de hoje Só que para esse raciocínio Ser bem fundamentado Eu quero apresentar mais uma vez Esse conceito Das duas sementes E da eleição E da predestinação Porque, veja A palavra do Senhor Ela apresenta duas sementes E esse é um conceito, amados Que também é eterno aqui no mundo Porque as duas sementes Elas vêm desde o primeiro casal E esse conceito segue Até porque a semente má Ela é terrena Eu já expliquei isso, né Há pessoas que dizem assim Ah, o Senhor salvou a todos Não existe semente má Etc Outros dizem que nunca existiu Alguns dizem que existiu Deixou de existir Depois do ano 70 Assim, são delírios Extrabíblicos Porque não tem nada Na Bíblia que aponte para isto Pelo contrário A Bíblia diz Que a semente má É terrena O Paulo fala, né Os que são da terra São terrenos Assim como o terreno Que vê o primeiro homem São os que são terrenos também Ou seja Eles têm origem terrena A terra Esse ambiente Que nós estamos aqui fisicamente É, por assim dizer O habitat natural deles É importante entender isso Então nesse mundo material aqui Sempre haverá as duas sementes Porque os filhos de Deus Nascem fisicamente aqui Este é o plano de Deus Eu não vou questionar Há pessoas que questionam Mas se Jesus já voltou Se o reino já veio Por que nós estamos nascendo aqui? Ué, amados É o plano de Deus, gente Deus criou a terra E a Bíblia deixa isto muito claro Para ela ser habitada Entende? Deus não criou a terra Para ela estar vazia Em algum momento da história Ele a criou Para ser habitada Então o reino já veio? Sim Tudo já se consumou? Sim Mas o plano de Deus segue Então as pessoas Nascem nesse mundo Para cumprir Esse plano de Deus A terra foi criada Para os homens Para a vida E essa vida Tem que continuar aqui Só que aqui Veja Não é o reino de Deus O reino de Deus Está aqui Em nós O reino de Deus Do ponto de vista Territorial Ele é o paraíso O Paulo chama O paraíso Também de terceiro céu Entende? É onde o trono de Deus está Onde os filhos de Deus Estão em corpos glorificados É onde Jesus Cristo Ressuscitado Assumiu o trono de Deus Porque ele é Deus eternamente Este é o terceiro céu É o paraíso Lá No paraíso Sim Lá não tem má semente Quando a Bíblia fala Do fim da má semente Este raciocínio Sempre está relacionado Ao paraíso Você não pode interpretar Que não há má semente Aqui Não há No paraíso Lá não tem como A palavra diz A carne e o sangue Não podem entrar E herdar o reino de Deus E a origem Da má semente É apenas terrena Nós temos também Origem terrena? Sim Só que nós somos celestiais O Paulo fala Assim como o homem terreno Se referindo ao primeiro Adão Assim são os terrenos Ou seja Eles têm apenas Origem terrena Eles não são celestiais Não são espirituais Por outro lado Os filhos de Deus Têm a imagem Do que é terreno Mas Paulo os chama De celestiais Porque Jesus Também é celestial Vocês estão entendendo? E temos a mesma origem Do Senhor Somos espirituais Então esse momento Que estamos vivendo aqui É apenas um momento De vida terrena Cumprindo esse chamado De Deus De povoar a terra Só que veja A nossa casa Não é aqui O que o apóstolo Paulo fala? Ele se referindo A vinda do Senhor Que se cumpriu No ano 70 Só que claro Quando Paulo escreveu As suas cartas Eles estavam antes Da consumação De todas as coisas Paulo disse o que? A nossa cidade Está nos céus No paraíso De onde esperamos O Salvador O Senhor Jesus Cristo A nossa cidade Está nos céus Quando fala Da nossa cidade Não fala só De onde nós moramos Mas também Na nossa origem Então os filhos De Deus Além de terem A origem terrena E terem a imagem Do que é terreno Que é a carne A natureza humana Os filhos Têm origem celestial Percebe? Então a nossa cidade Na verdade É o paraíso E nós vamos retornar Para lá Já estamos lá Espiritualmente Por quê? Porque o reino de Deus Habita em nós Jesus disse Olha Quando o reino vier Vocês não vão vê-lo Nem aqui Nem ali Não foi o que ele disse? O reino de Deus Está dentro de vós Então veja O reino de Deus Ele não é aqui Na terra física O reino de Deus Está aqui Em nós Filhos de Deus Espiritualmente Nós estamos ligados Ao paraíso Porque o reino Está dentro de nós Vocês estão entendendo O ponto, né? Então veja Há duas sementes Más sementes Aqui sempre haverá Eu vou repetir Aqui na terra É a origem Da má semente Então nunca vai deixar De ter má semente Aqui Só que aqui também Tem os de origem celestial Que somos nós Filhos de Deus E nós fomos criados Então para as boas obras Então deixa eu apresentar Para os irmãos Que ainda não conhecem Esse conceito Veja rapidamente Gente, tá? Eu não vou me aprofundar Muito Mas eu quero só Apresentar uma base Para você ver Que o que eu estou falando É bíblico Agora veja Irmão Cristiano Eu quero me aprofundar nisto Eu gostei desse assunto De eleição Duas sementes Etc Olha, vou deixar Na descrição do vídeo O link Dos nossos estudos De eleição E predestinação Nós temos um link Uma playlist No Youtube Com diversos estudos A respeito Deste assunto E vou deixar também Um link Com três estudos Sobre esse assunto A nossa trilogia Mais recente Eu vou recomendar o seguinte Assista primeiro A essa trilogia Que são esses estudos Mais recentes Que estão bem completos São três estudos Que na verdade É um estudo só Dividido em três Que tem um conteúdo Bem completo Desse assunto De eleição E predestinação Depois que você assistir A esses três estudos Aí eu te recomendo Que você assista Aos poucos Aos demais Então vou deixar Os dois links Dessas duas playlists Que nós temos No Youtube Na descrição Do vídeo Mas eu vou te dar Uma base Observe só o que Jesus Falou Mateus 13 Versículos 24 e 25 Jesus lhes contou Outra parábola Dizendo O reino dos céus É como um homem Que semeou boa semente Como nós já vimos Recentemente estudamos A boa semente Foi plantada Por assim dizer Ainda na eternidade Por quê Porque o Senhor Elegeu o seu povo Desde antes da fundação Do mundo Já vamos ler Isso aqui Então a boa semente Foi plantada Na eleição Então o Senhor Plantou boa semente Em seu campo Quando? Antes da fundação Do mundo Mas enquanto Todos dormiam Veio seu inimigo E semeou O joio O inimigo aqui É o que? É o velho homem É a natureza humana Nesses estudos Que eu falei agora há pouco Isso está muito mais Bem explicado Esse trecho aqui Está mais bem explicado Como eu falei Não vamos me aprofundar Muito hoje Então veio o inimigo E semeou a semente Má O joio No meio do trigo E se foi Então veja O Senhor Semeou a sua boa semente Na eleição Isso foi antes Da fundação do mundo Só que o mundo Foi criado E aí o primeiro homem Foi criado E por meio dele Veio o pecado Então com o pecado A má semente Foi plantada A má semente São os descendentes Do ponto de vista Da carne Do velho homem Que é Adão O primeiro Adão Então O joio É a erva daninha É o que nasce Aleatoriamente Então No mundo Há duas sementes Olha só gente Vou falar pra vocês As duas sementes Estão desde o início Em Adão e Eva É só você parar Pra pensar Um pouquinho Por meio de Adão Vem o que Pro mundo O pecado Consequentemente A morte Condenação E tudo mais Não foi Paulo fala isso Deixa muito claro Por meio do primeiro homem E o pecado O pecado entrou no mundo Consequentemente A morte Pensa bem Eu te pergunto Um filho da salvação Traria uma consequência Como esta Para o mundo Não Não traria Porque como você Acabou de ler Comigo no início Os filhos de Deus Via amar semente A origem dele A origem dele Foi apenas Terrena Só que O Senhor Criou a Eva Ah mas irmão cristiano A Eva Veio de Adão Sim A Eva Veio de Adão Mas observe o que Paulo fala Escrevendo aos romanos No capítulo 9 Que o Senhor Da mesma massa Olha o detalhe Da mesma massa O Senhor fez vasos Para a honra E outros Para a desonra Então Adão e Eva Foram a mesma massa? Sim Mas foi um vaso Para a honra E outro para a desonra Adão para a desonra A Eva para a honra Vocês podem observar Por exemplo Uma palavra profética Em relação a Eva Onde diz que O descendente de Eva Pisaria na cabeça Da serpente Pegou isso aí? Ou seja É uma boa obra Então Da origem de Eva Da linhagem Vamos dizer assim Houve essa profecia Contra a serpente Também não vou entrar Nisso agora Que não é o tema A gente vai desenvolver Esse raciocínio Em outra oportunidade Mas o fato É que houve essa profecia Que da descendência De Eva Viria aquele Que pisaria a serpente Então ali Você vê duas sementes A semente má Por meio dela De Adão Ah irmão Cristiano Mas a Eva Que pegou o fruto Mas foi Adão Que recebeu de Deus A incumbência Deus não falou nada Com Eva Ele falou com Adão A ordem que ele deu Foi para Adão E Adão desobedeceu Percebeu? Então ele é o responsável Por isso que Paulo fala Por meio de um homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado A morte Duas sementes Desde o princípio Os dois filhos Ali iniciais deles Abel e Caim Duas sementes Vocês acham Que Deus recebeu A oferenda de Abel Por quê? Ah porque de Caim Era pior Não Perceberam? Duas sementes Boa e má Ah irmão Cristiano Mas Abel foi morto Ué mas veio sete E a descendência seguiu Vocês estão entendendo? Duas sementes Semente boa Ou seja Aqueles que foram Predestinados Para as boas obras Semente boa Perceberam né? Essas duas sementes São os filhos Da salvação Da perdição Celestiais E terrenos Sabe? E por aí vai Árvore boa Árvore má Entende? São as duas sementes Vocês se lembram Por exemplo Dos malfeitores Da cruz Que morreram ali Junto de Cristo Um de um lado O outro do outro Ali foram as duas sementes Representadas na morte De Jesus Vocês podem notar Que um Reconheceu Jesus Como rei Entende? Reconheceu Jesus A soberania De Jesus Etc O outro Debochou de Jesus Duas sementes Percebeu? Então a boa semente Os filhos da salvação Foram Predestinados Todos a serem Filhos de Deus Foram eleitos E predestinados Efésios 1 4 e 5 Eu vou ler de novo Tá gente? São esses dois clássicos Toda vez que eu falo Desse assunto Nós temos que ler Esses dois clássicos Pra dar fundamento Pra aquele irmão Que ainda não conhece Bem o assunto Vamos lá Porque Deus nos escolheu Nele Antes da criação Do mundo Ou seja A escolha foi nele Não foi em nós Como alguns dizem Ah não Ele escolheu Porque ele viu De antemão Quem iria aceitar Jesus Por livre-arbítrio Poxa gente Pelo amor de Deus Amados Isso é uma forçação De barra Terrível O sistema religioso Prega isso Veja bem Amados Há muitos anos E eu participei Do sistema Por 20 anos Um pouco mais de 20 anos Eu nunca tinha ouvido Falar disso De eleição Predestinação E olha que eu fui batista Fui pentecostal A maioria Da minha vida religiosa Foi em uma chamada Igreja pentecostal Eu fui batista Frequentei por um pouco tempo Igreja Adventista Eu caminhei aí Nas igrejas Então Eu nunca tinha ouvido Falar disso Só que esse assunto Veio à tona E eles começaram Então a adaptar E o pessoal Está falando de eleição Predestinação Vamos adaptar Isso à nossa visão Aí o que eles criaram Ah O Senhor elegeu Quem ele sabia Que iria aceitar Jesus no futuro Gente Onde você encontra Isso na Bíblia Desculpe amado Não tem lugar nenhum Isso aí É uma invencionice Não tem essa Que a Deus Ele é pré-ciente O Senhor é Onisciente Até mais do que pré-ciente Ele é onisciente Então ele sempre soube Quem iria aceitar Jesus Aí ele elegeu estes Não é amado Isso não faz sentido Porque A escolha dele Foi critério dele Ele nos escolheu Nele Então é soberania Dele Não nossa Muito bem Porque Deus nos escolheu Nele antes da criação Do mundo Para sermos santos E irrepreensíveis Em sua presença Cinco E em amor Então Consequentemente Em amor Nos predestinou Então ele Elegeu E a esses que ele elegeu Ele deu um predestino Irmão cristiano Que destino prévio Foi esse? Ser filho de Deus Em amor Nos predestinou Para sermos adotados Como filhos Por meio de Jesus Cristo Conforme o bom propósito Da sua Vontade Perceberam? Em momento algum O Senhor levou em conta A vontade do homem Que vontade do homem? Que isso, gente? Isso é um absurdo teológico Ah, não Ele Ele viu a nossa vontade Ele respeitou Aqueles que O aceitariam No futuro Então ele respeitou O livre-arbítrio E aí ele elegeu Esse Gente, por favor É um absurdo total Romanos 8, 28 e 29 Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Você recebe essa palavra? Pois eu recebo Para todos nós Esses que Deus ama São quem? Dos que foram chamados De acordo com o seu propósito Meu irmão Você tem um chamado na sua vida Para ser filho de Deus? Sim, irmão cristiano Eu tenho Pois é Esse foi um propósito dele Ele quis Ele te escolheu para isso 29 Pois aqueles que de antemão conheceu Também os predestinou Veja Esse conhecer é o que? Foi que ele elegeu Ele elegeu quem ele conhecia de antemão Percebe? Pois aqueles que de antemão conheceu Também os predestinou Para serem conformes A imagem de seu filho Afim de que ele seja o primogênito Entre muitos irmãos Que coisa linda, né? Ele conheceu os seus espiritualmente E os elegeu A critério dele Nós fomos chamados Os filhos de Deus em geral Foram chamados segundo o seu propósito Então houve um propósito de Deus Feito antes da fundação do mundo Entende? Por isso que há duas sementes Porque há a semente boa Que foi eleita antes da fundação do mundo Que ele plantou Como nós lemos, né? E há o joio Que foi plantado Posteriormente Pelo inimigo Que é o velho homem Então o joio A semente má A árvore má Aqueles que são terrenos São, por assim dizer Ervas daninhas Entende? Então o que restou para eles? As obras más Por isso que eu disse no início As obras são consequência Irmão Cristiano As obras têm a ver com a vida eterna? Sim No sentido da consequência Não que elas causem a vida eterna Ou causem a perdição eterna Não As obras Elas são um reflexo De quem nós somos Se você é da boa semente Principalmente se você Recebeu a revelação do evangelho Obviamente você vai ter boas obras Mas até mesmo independentemente De você ter ouvido o evangelho Você já tem a tendência De ser bom Dentro de você Porque é a característica Da boa semente Por isso que o nome diz É semente boa Entende? Ah Cristiano Aquele irmão que é da boa semente Mas ele ainda não ouviu O evangelho da graça Ué Ele é bom também Entende? Só que veja A graça Aperfeiçoa isso Mas ele já nasceu bom Porque a semente é isso É o que nasce Quando fala semente A gente está falando de origem Então a origem da pessoa É boa Entende? Aí quando ela tem a revelação Da graça Do evangelho E ela começa a caminhar Pela palavra de Cristo A vida dela É ainda mais aperfeiçoada Mas antes disso A pessoa já tinha uma tendência De ser boa Ah irmão Cristiano Você está dizendo então Que Deus predestinou as pessoas Para serem más E predestinou as obras más? Será que é isso Que eu estou falando aqui? Não, não é Amado Vamos lá A palavra deixa claro Que o Senhor Predestinou os seus Os seus filhos E predestinou as boas obras Para esses filhos A palavra não fala De predestinação Para ser do mal Então os da perdição Não foram predestinados Eles são apenas destinados Uma vez que eles não foram eleitos E nasceram neste mundo Como uma erva daninha Eles já são do mal Não foi Deus Que os predestinou Para serem do mal Foi o que restou Entende? Vou repetir Deus predestinou a boa semente Ele elegeu e predestinou Para serem seus filhos E predestinou as boas obras Para os seus filhos Fomos criados Para as boas obras E não por elas Mas para elas E os da perdição Eles são joio São erva daninha Uma vez que eles não têm origem celestial Eles naturalmente são do mal Porque a sua origem é carnal apenas Está entendendo o ponto? E aí o que restou para eles? Para eles As obras más Então Deus não predestinou A obra má Deus não predestinou A perdição Consequentemente Ele não predestinou Obras más Isso é simplesmente Uma consequência Da existência deles Como erva daninha Que são Perceberam? Está muito claro isso Então Com esse raciocínio Vamos compreender A questão das obras Fica fácil entender Porque as pessoas Perguntam assim Irmão Cristiano Mas O irmão diz Que o filho de Deus Já nasce salvo Mas e as obras más E aquele que faz o mal Que é uma pessoa perversa Faz isso, faz aquilo Ele já é salvo As pessoas têm essa dúvida Porque se os filhos de Deus Já nascem salvos Então Veja bem, abençoados É importante você entender Essa questão dos dois sementes O problema Do sistema religioso É que Como eu disse Em nossos estudos anteriores O sistema retira O raciocínio da eleição Então veja Todo o raciocínio deles Os estudos A teologia deles Em sua esmagadora maioria Não leva em conta A eleição E a predestinação Entende? Por isso que eles criam Essas teorias De que você tem que pagar o preço Você tem que sacrificar Tem que frequentar o templo Tem que fazer a sua parte Entre aspas Para você alcançar A vida eterna Eles fazem isso Porque retiram a eleição Da história Mas quando você encaixa A visão da eleição E da predestinação Que são visões bíblicas Quando você raciocina Em cima delas Claro Você raciocina Perfeitamente E aí você entende Que as obras más Na verdade É uma consequência Da existência Do mal no mundo Que vem da má semente Do joio Percebeu, né? Então vamos observar aqui Jesus falando Dos frutos Bons e maus Quando o Senhor Jesus Fala de frutos Ele fala o quê? Do âmago, né? Ele fala do que vem de dentro Porque o fruto é isso, né, amados? O fruto é o que vem De dentro da árvore Então ele fala da essência Vamos observar isso aqui? Mateus 7, versículos Do 16 ao 20 Vocês os identificarão Por seus frutos No contexto Aqui Jesus Está falando Dos falsos profetas Consequentemente Ele está dando Características Da má semente É possível Colher uvas de espinhos Ou figos De ervas daninhas? Olha o que O Senhor está dizendo 17 Da mesma forma A árvore boa Produz frutos bons E árvore ruim Produz frutos ruins 18 Árvore boa Não pode produzir frutos ruins E árvore ruim Não pode produzir frutos bons 19 e 20 Toda árvore que não produz bons frutos É cortada e lançada no fogo Você se lembra do conceito Que eu apresentei Nesses estudos recentes De leição Sobre essa questão De ser lançado no fogo Isso é uma referência Aos filhos da perdição Porque o fogo Simboliza o juízo De Deus na Bíblia E o juízo Nunca foi direcionado Aos filhos de Deus Pelo contrário Paulo disse Que os filhos de Deus Não foram destinados Para a ira E Paulo diz Os que estão em Cristo E só está em Cristo Quem é filho Não tem condenação Para esses Os que estão em Cristo Ora Se não há condenação Se antes mesmo Do juízo Já não havia condenação Evidentemente Que o fogo Nunca foi Para os filhos O juízo O fogo Entre aspas Sempre foi Para a perdição Então a árvore má Que consequentemente Produz frutos maus Foi lançada no fogo No juízo Portanto É possível Identificar as pessoas Por seus frutos Perceberam? É possível Identificar as sementes Por seus frutos Aí você vai dizer assim Mas irmão Cristiano Vamos lá Os filhos da salvação Também não podem Não praticam O mal Eventualmente Sim amados Praticam o mal Mas o Paulo Revela o seguinte Que o mal Que o filho de Deus Pratica Não vem Do âmago Do filho de Deus Vem da carne Vem do exterior Então veja Aqui nessas passagens Está sendo falado Está sendo falado De âmago De interior De essência Entende? Quando Jesus fala Das duas árvores Ele está falando De duas essências O fruto É o que vem De dentro Tá? O filho de Deus Dentro de si Tem o Espírito Santo Ele não tem o mal Agora por fora Nós temos a imagem Do que é terreno Então o mal Eventual Que um filho de Deus Pratica Não vem De dentro dele Vem da sua carne Por isso Inclusive Que o verdadeiro Filho de Deus Odeia o mal Gente O filho de Deus Ele eventualmente Pode fazer o mal Devido a um deslize Da carne Por exemplo Ele não está atento De repente Ainda não Recebeu A revelação Do evangelho A direção total Do espírito Ele é filho Mas ainda está Sendo direcionado Por alguma religião Ou até mesmo Pelo ateísmo O que quer que seja Então a sua carne Vai ter uma tendência Maior a praticar o mal Mas ainda assim Ele não aprova Porque a essência Dele é boa Entendam isso? Árvore boa Árvore má Está falando De essência Entende? Está falando De interior Do que realmente Importa No interior Dos filhos de Deus Há o bem Porque há o reino Porque há o espírito De Deus Só que eventualmente Fazemos o mal Por causa da imagem Do que é terreno Vocês estão entendendo A diferença? Olha só o que Paulo fala Gente Paulo fala isso Claramente Em Romanos Capítulo 7 Versículos do 15 Ao 21 Não entendo A mim mesmo Pois Olha só Quero fazer O que é certo Por que que Paulo Diz que ele quer Fazer o que é certo Porque isso está No âmago dele Na essência E veja O Paulo está falando Aqui E tudo que vamos Ler agora O Paulo está falando De maneira genérica Ou seja Ele não está falando Apenas dele Ele está falando De todos os filhos De Deus Na verdade O Paulo se coloca Como centro Ali do raciocínio Mas na verdade Ele está falando Ele está falando De todos Percebe Então ele fala Eu quero fazer O que é certo Por que Porque nós Nós que somos filhos E Paulo também O era Somos árvores boas Então a nossa Essência É boa Eu quero fazer O que é certo Mas não o faço Uai irmão cristiano O Paulo está dizendo Que ele nunca Fazia o bem Não gente Ele está falando Mais uma vez Eu vou dizer Ele está falando De maneira genérica Ele está falando De uma atitude Genérica De todo ser humano Mas aqui Em especial Dos filhos de Deus Que querem fazer O que é certo Mas nem sempre fazem A questão é essa Vocês entendem Em vez disso Faço aquilo Que odeio Perceberam o ponto aqui? Faço o que odeio Gente Olha só As árvores más Elas não odeiam o mal Pelo contrário Elas sentem prazer no mal Porque o mal Está em sua essência Gente Veja O filho de Deus Não é perverso Em seu íntimo E se ele pratica O mal Porque a carne fez Ele odeia esse mal Porque ele quer fazer O que é certo Você acabou de ler comigo Vamos seguir 16 e 17 Mas Se eu sei Que o que eu faço É errado Isso mostra Que concordo Que a lei é boa Portanto Não sou eu Quem faz O que é errado Olha aí Mas O pecado Que habita em mim Todo o contexto Aponta Para o pecado Sendo a carne Aqui Quando Paulo fala De pecado Ele está falando Da carne E das obras Da carne Então ele fala Quem pratica isso É a carne É ela que nos leva A fazer Não sou eu Que faço Gente Está percebendo? Por quê? Porque eu sou uma árvore Boa E o meu interior É bom A minha essência É boa Mas se eu pratico Um mal eventual Foi o pecado Que praticou Foi a minha carne 18 Eu sei que em mim Isto é Em minha natureza humana Está vendo? Em minha carne Não há Nada de bom Pois quero fazer O que é certo Mais uma vez Mas não consigo Mais uma vez Irmão Cristiano Paulo nunca fazia O que era certo Ele nunca conseguia Fazer o bem Não gente Mais uma vez Aqui é um raciocínio Genérico Ele está falando De maneira geral Agora veja A minha carne Nela Não há Nada De bom Então a carne Gente Não é a nossa essência A carne É só uma vestimenta Carnal Que nós temos É a imagem Do que é Apenas terreno Só que nós Filhos de Deus Não somos Apenas terrenos Temos a imagem Do que é terreno Mas não somos Apenas terrenos Perceberam Dezenove Quero fazer o bem Mas não o faço Não quero fazer O que é errado O filho de Deus Não quer A essência do filho É boa Mas ainda assim O faço Por que? Ele deixou claro No contexto Por causa Da carne Vinte Então se faço O que não quero Na verdade Não sou eu Quem o faz Pegou? Então o fruto Mal que eventualmente Vem de um filho De Deus Não vem do seu âmago Mas da sua carne Então se faço Então se faço O que não quero Na verdade Não sou eu Quem o faz Mas o pecado Que habita em mim Que é a carne Vinte e um Assim descobri Esta lei Em minha vida Quando quero Fazer o que é certo Percebo Que o mal Está presente em mim O mal Claro É a natureza humana Percebe? Então veja Vamos lá Nós vimos que Há duas árvores Que são as duas sementes Joio e trigo E etc Vasos de honra E de desonra As obras boas Os bons frutos Foram predestinados Por Deus Para os seus E os frutos maus São uma consequência Da existência Da má semente Deus não predestinou O mal Ele não predestinou A má semente É bom que isso fique claro Agora vamos falar Então dos filhos Da salvação Quando estes praticam o mal Sabe o que acontece? O Senhor por amor Corrige os seus filhos A palavra revela Que aquele que não é corrigido É porque não é filho Entende? Então o Senhor corrige os seus O Espírito Santo Fala no coração dos seus E fala muito até Por meio da palavra Então veja Aquele que é perverso E que é essencialmente perverso Aquele que ama o mal E como há gente No mundo assim É ou não é verdade? Como há pessoas perversas Psicopatas Que amam o mal Que amam a destruição Que amam ver as pessoas Sendo pisoteadas Figurativamente falando Pessoas que pisam Uma nas outras Por questões financeiras Por posições políticas Por posição no meio Do trabalho Por exemplo Quantas pessoas más Você enxerga E você também enxerga Pessoas muito boas E às vezes a pessoa Que é muito boa Ela nem é do evangelho ainda De repente o evangelho Nem vai chegar na vida dela Pode chegar eventualmente Mas às vezes nem vai chegar Mas a pessoa é da boa semente Ela já tem a vida eterna É só a mente dela Que não foi salva Então muitos filhos de Deus Têm a salvação da mente Como nós tivemos Porque o evangelho da graça Chegou em nosso entendimento Mas há muitos filhos Que nunca terão essa salvação Manifestada em sua mente Têm apenas a salvação Da vida eterna Que são manifestações diferentes Já estudamos isto aqui A salvação eterna E a salvação da mente Eu vou deixar na descrição do vídeo Um estudo sobre isso Sobre a salvação eterna E a salvação da mente Então há muitos filhos de Deus Que estão aí até no ateísmo Que estão no meio das religiões diversas Está no catolicismo Está no pentecostal Está nas chamadas igrejas tradicionais E por aí vai São filhos de Deus Mas não tiveram a mente Salva pelo evangelho verdadeiro Mas são filhos E você percebe que são pessoas boas Com certeza você convive com alguém assim Que é de uma religião, por exemplo Que não é cristã Por exemplo, uma pessoa que é do candomblé Uma pessoa que é da macumbaria Que é uma pessoa muito boa E aí você pensa Como é que pode Uma pessoa que está no meio Do sistema religioso Ser uma pessoa tão boa De repente é uma pessoa Que está no meio de uma religião Que é até dita do diabo Entre aspas Há muitas religiões aí Que o cristianismo diz Que são religiões do diabo Que invocam o diabo Isso e aquilo E às vezes você vê pessoas Dessa religião Que são pessoas absolutamente boas De corações perfeitos Isso acontece muito Por quê? São pessoas da boa semente Mas a salvação não chegou aqui A salvação no sentido do conhecimento Não houve o despertamento Para o evangelho Pode haver Se a palavra chegar Se Deus a provér Vai chegar na vida da pessoa Mas independentemente disso Ela é da boa semente Então ela tem uma essência boa Agora Deus Segundo a vontade dele Vai corrigir aquele Que pratica o mal Eventualmente E se a pessoa insiste Deus corrige E até a sóita Mas por que Deus faz isso? Porque ele ama os seus filhos Agora Quem é da perdição Deus não vai perder tempo Entre aspas Corrigindo quem é da perdição Porque quem é da perdição Não se converte Entende? Quem é da perdição Não quer fazer o bem Então ele é perverso Por natureza Obviamente essa pessoa Não tem a vida eterna E nunca terá Entendeu a diferença? Por quê? Porque a obra É uma consequência De quem ela é Não é a causa Então essa pergunta Assim Ah Mas tudo bem Se os filhos Já nascem salvos Como você prega Irmão Cristiano Mas é aquele que pratica o mal Ué Ou ele pratica o mal Porque o mal É a essência dele E ele tem prazer naquilo E aí Ele não tem E nunca terá a vida eterna E Deus nunca vai Corrigi-lo Agora aquele que é filho Deus vai sim Corrigi-lo Isso está previsto Na Bíblia Hebreus 12, 6 Porque o Senhor Corrige o que ama O Senhor não ama A perdição Você se lembra Daquele caso Que nós já estudamos aqui De Jacó e Esaú Que Deus amou Jacó E odiou Esaú Duas sementes Salvação e perdição Perceberam Perceberam Então Deus Corrige o que ama Então veja A pessoa que faz Uma obra má Vou repetir Ou ela é má Na essência E ela ama Aquele mal Que ela pratica Ela nunca vai ser corrigida Porque ela não é amada Por Deus Ou então Aquele que Sendo filho Pratica o mal Principalmente Se insistir no mal Deus irá corrigi-lo É isso que a palavra Revela Mas veja Não é questão De perder salvação Ah Quem pratica o mal Vai ser salvo Se for filho de Deus Já é Já tem a vida eterna E será corrigido Se não for filho Da salvação Se não tem a vida eterna Nunca vai ser corrigido E já está Condenado Perceberam? Vejam bem amados As boas obras Foram preparadas Para nós As obras más Restaram para a perdição Não foram predestinadas Mas já estaram Como uma consequência Da existência Da perdição Veja só o que Paulo fala Tito 1,16 No tocante a Deus Professam conhecê-lo O Paulo está falando De algumas pessoas ali Que até diziam Conhecer Deus É aquela história Que nós estudamos Recentemente Nem todos Que dizem Senhor, Senhor Tem herança No reino de Deus Perceberam? No tocante a Deus Professam conhecê-lo Entretanto O negam Por suas obras É por isso Que são abomináveis Desobedientes Olha só, queridos E reprovados Para toda boa obra Esses são da perdição Apesar de dizerem Que conhecem a Deus É o que Paulo Está falando aqui Mas são da perdição A essência deles É má Por isso Eles são abomináveis Gente Abomináveis Isso vem de essência E consequentemente Claro São reprovados Para toda boa obra Galatas 5, 21 Aqui no contexto O Paulo está falando Das obras da carne Ele começa a falar E relatar Algumas obras Como exemplos A partir do verso 19 Aí ele vem citando As obras mais São manifestas É isso Aquilo Aquilo Aí no 21 Ele diz isso aqui Inveja Embriaguez Orgias Coisas semelhantes Eu os advirto Como antes Já os adverti Que os que praticam Essas coisas Não herdarão O reino de Deus Por quê? Porque essas obras E todas as obras más Como eu disse No versículo 19 O Paulo vai citando Algumas das principais Mas ele diz depois E coisas semelhantes A estas Então todas essas obras más Elas são obras Elas são obras da perdição Veja Esse versículo aqui Sempre é Utilizado pelo sistema Para falar de perder salvação Está vendo? A palavra afirma Se você pratica Vai perder salvação O Paulo não está falando De perder salvação O Paulo está falando Das obras más Que pertencem à perdição E ele faz um alerta Você é da igreja Você está aqui ouvindo a palavra Se você pratica essa obra Vai perder salvação? Não Mas você vai ter consequência Na sua vida Porque além de ter A questão do galardão Existe o açoite de Deus E a correção de Deus Então o alerta de Paulo Aqui Não é que a pessoa Ia perder salvação Não Que a pessoa Ia ser açoitada Ela ia colher As consequências Das obras Da sua carne Aqui O Paulo está citando As obras Que pertencem À perdição Gente Entende? Ele não está falando Que a igreja Ia perder salvação A interpretação Não é essa Essa interpretação Vem daquilo que eu falei Para vocês As pessoas retiram A visão da eleição Tiram de lado E interpretam assim Ah, o Paulo está dizendo Se vocês praticarem Essas obras Vão perder salvação O Paulo não fala isso O que o Paulo está dizendo? Olha Os que praticam essas obras E praticam como essência Os que praticam essas obras Eles não herdam o reino Por quê? Porque eles são da perdição Essas obras Igreja Pertencem a eles Então vocês Como igreja Não devem praticá-las Justamente por serem igreja Agora Se vocês praticarem Obviamente Vocês vão colher Percebe? O Paulo ensina isso Até mesmo na Carta aos Gálatas Ele fala isso No contexto No capítulo 6 Ele fala Tudo que o homem semear Ele também se fará Então O alerta de Paulo Não é perder salvação O que ele está dizendo? As obras da carne Como eu falei Nós não somos a carne Nós estamos na carne Agora Paulo fala As obras da perdição Porque carne é perdição São essas Então ele começa a relatar Ele diz Vocês como igreja Claro Vocês não tem que praticar isso aí Agora Se praticar Vai ser açoitado Vai ser corrigido por Deus E vai colher as consequências Do que você está plantando Na carne Entende? A perdição Gente Mesmo ouvindo a palavra Ela não rende bons frutos Hebreus 6 Do 4 ao 8 Nós lemos semana passada Eu vou reler essa passagem Ora Aqueles que uma vez Foram iluminados Provaram o dom celestial Tornaram-se participantes Do Espírito Santo Experimentaram a bondade Da palavra de Deus E os poderes da era Que é onde vir Olha só Paulo está falando De pessoas que experimentaram A palavra Ou o dom celestial Olha o que ele fala depois Seis E caíram É impossível Que sejam reconduzidos Ao arrependimento Porque na verdade Abençoados No fundo No fundo Essas pessoas nunca se arrependeram Porque o cair É da perdição A perdição é que cai Não volta mais Pois para si mesmos Estão crucificando De novo o Filho de Deus Sujeitando A desonra pública 7 Agora observem aqui O detalhe Pois a terra Que absorve a chuva O que é a terra? A terra aqui É uma figura do coração Ou da mente Vamos entender assim Então o coração Que Bíblicamente Coração é a nossa mente Então a mente O coração Que absorve a chuva O que é chuva Irmão cristiano? Chuva é água E a água Representa o que na Bíblia? A palavra de Deus Então vamos ler a metáfora Com esse raciocínio Pois o coração Que absorve a palavra Que recebe a palavra Que cai frequentemente A chuva Que cai frequentemente Ou seja A palavra que é pregada E dá colheita proveitosa Àqueles que a cultivam Olha só Recebe bênção Da parte de Deus Essa terra É a terra boa Essa terra Que absorve a chuva É a terra É o coração Dos filhos de Deus É o coração Da boa semente Agora veja o 8 Mas a terra Que produz espinhos E ervas daninhas Perceberam? Mesmo ouvindo a palavra Mesmo participando Do dom celestial Como o texto fala Aqui no início O coração Dessas pessoas A terra delas Entre aspas Produziu o que? Espinhos e ervas daninhas Ou seja A essência Dessas pessoas É má Elas ouviram A palavra Participaram Do espírito Ou seja Participaram Da igreja Ouviram a palavra Estavam ali na comunhão Esse é o ponto aqui Só que essas pessoas Caíram Regrediram Na fé Abandonaram A fé Isso aqui No contexto É voltar Para a lei Em outras palavras É isso Voltaram Para a lei Estavam ali Na igreja Mas voltaram Regrediram Abandonaram Ali A congregação Regrediram Na fé Então aquelas pessoas Produziam espinhos E ervas daninhas Essas pessoas Então são inúteis E logo serão Amaldiçoadas E foram Seu fim É ser queimada Mais uma vez Aquele conceito Do fogo Por quê? Porque o fogo É o juízo E o juízo Era para aqueles Da perdição Então aqui Como nós vimos Semana passada Estamos vendo Hoje De novo Nesse texto Aqui Nesse trecho Não está sendo falado De perder salvação Não tem isso Aqui está falando De dois tipos De corações O coração Que absorve A palavra Que é a água A terra Que absorve A água É o coração Que absorve A palavra E rende bons frutos É a boa árvore Que nós vimos Lá no início Jesus falando Agora aqueles Que mesmo ouvindo A palavra Que diziam Senhor, Senhor Produziram frutos maus Ou seja Eram árvores Mas Eram joio No meio do trigo Perceberam? Então não tem essa De perder salvação Não existe esse conceito Não existe o conceito De perder salvação Não existe o conceito De que as obras más Vão tirar a salvação Não As obras más São uma consequência Das pessoas Que são más Por essência E o filho de Deus Que pratica o mal Ele é corrigido por Deus E o filho Mesmo praticando Ele não aceita o mal Você viu Paulo falando Ele não aceita Ele não gosta Ele não tem prazer Naquilo O filho verdadeiro Ele até pode praticar o mal Por causa Do pecado Que habita na carne Por causa Natureza humana Mas ele não ama Ele vai lutar Contra aquele mal E Deus vai o corrigir Pela palavra E assim vai Esse é o filho da salvação Então não tem Perder salvação E os perversos São perversos Por natureza Já estão condenados Percebe O fim deles É a destruição eterna Ponto Percebe amados Então Você que tem essa dúvida Ou tinha Eu creio que você já não a tem Mas Fique com isso na sua mente Os perversos Que tem obras más E que tem prazer nisso Eles já estão condenados E os filhos de Deus Não Tem as boas obras E se praticam mal Vão ser corrigidos por Deus Porque Deus os ama É simples assim Agora não tem essa história De perder salvação Tá Eu quero encerrar com o Tito Capítulo 2 Verso 14 O qual a si mesmo Se deu por nós Jesus A fim de remir-nos De toda iniquidade E purificar Para si mesmo Um povo Exclusivamente seu Os eleitos Olha só Uma das principais Características Dos eleitos Do povo de Deus É um povo Zeloso De boas Obras Perceberam Abençoados As boas obras Foram predestinadas Para os filhos As obras más São uma consequência Da existência Do joio Deus não as predestinou Mas elas existem Porque o joio existe E se um filho de Deus Inadvertidamente Pratica o mal Ele vai ser corrigido Mesmo porque ele não ama Aquele mal Que ele pratica Este é o conceito Das obras Na palavra Não existe Perder salvação Não existe Essa história De que a obra boa Traz salvação A obra má Atira Não As obras São uma consequência De quem nós somos Amém? Amados Esse raciocínio É maravilhoso Nos liberta Desses medos De perder a salvação Esse raciocínio Nos faz compreender Por que nós não amamos As obras más Ainda que eventualmente Pratiquemos uma ou outra Nós entendemos Por que nós não amamos Não queremos andar nelas Porque a nossa essência É a essência de Deus É o Espírito Santo É o reino de Deus Dentro de nós Louvado seja o Senhor Por isso Glória a Deus Tchau Tchau